Música Bom, hoje o Jotevós vai falar um pouquinho sobre a febre amarela, como que está a situação aqui em São Joaquim da Barra. Há informações de que não há casos suspeitos e nem confirmados da doença aqui em São Joaquim. E o Marcos Guedes, que é coordenador da Vigilância em Saúde aqui de São Joaquim, vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Obrigado por nos receber aqui hoje, é o Marcos Guedes. É isso mesmo, aqui em São Joaquim não há registros da doença. Como que é isso, Marcos? Bom dia. Bom dia e bom dia a todos que estão vendo o Jotevós. Realmente, não há motivo de pânico, não temos casos confirmados de febre amarela na nossa cidade, não temos casos suspeitos. Estamos fazendo aí um trabalho de vigilância e a gente quer garantir para a população que existe uma vigilância, temos que ter cuidado, estamos trabalhando, mas no momento não há motivo para pânico, porque nós não temos casos nem notificados, nem suspeitos e nem casos confirmados de febre amarela na nossa cidade. E com isso a equipe está em alerta, né? Vocês estão trabalhando, estão fazendo o trabalho de orientação. Como que é isso, Marcos? Primeiramente, nós estamos trabalhando na dificuldade do mosquito se reproduzir, eliminando criadouros, chamando aí a população para estar sempre junto aí nessa luta contra o mosquito Aedes aegypti. Mas também estamos preocupados, fazendo aí um trabalho também do hemagogos, orientando a população que está com a sua carteira de vacina desatualizada, que não receberam duas doses durante sua vida, para que vá ao posto de saúde para atualizar a sua carteira de vacina, uma vez que a gente fica preocupado também com aqueles que é adentro na mata, né? Ou seja, os pescadores, aqueles pescadores no final de semana, ou o pessoal que gosta de fazer trilha com bicicletas no final de semana, aqueles atletas esporádicos, para evitar a picada desse mosquito Aedes aegypti. Esse realmente é aquele que eventualmente pode ser contaminado com o vírus da febre amarela. Agora é importante salientar que não existe uma campanha de vacinação contra a febre amarela aqui em São Joaquim. Apenas uma campanha de rotina, né Marcos? Essa informação que vocês receberam do setor responsável pela sala de vacina? Exatamente. Não existe campanha da febre amarela. A febre amarela, ela é contemporânea. A vacina sempre existiu, né? Desde 1948, desde quando a vacina surgiu, né? Foi feito um trabalho de policiamento e foi erradicada do Brasil, mas agora vem voltando por causa do homem adentrando da mata, do desmatamento feito de forma irregular. Então, esses mosquitos precisam viver em algum lugar. Então, o cuidado é a vacina, né? O cuidado é a vacina, mas não precisa de pânico, não precisa enfrentar filas, né? Isso pode levar tempo. E uma vez que se você tomou duas doses, você já está imunizado para toda a sua vida, segundo o novo protocolo do Ministério da Saúde. É, muitas vezes as pessoas ficam na fila, ficam nessa correria, no desespero para tomar vacina, e muitas vezes a pessoa já está imunizada contra a febre amarela, porque já tomou as duas doses. É importante certificar antes de passar por tudo isso, né, Marco? Exatamente. Não há necessidade de pânico, às vezes causa o embaraço até para o profissional, porque esse profissional tem que parar o trabalho, olhar toda a carteirinha de vacina, se está atualizada e aquilo vai demandando. É muita gente causando um tumulto no serviço de saúde, de repente alguém está passando na rua, vê aquela quantidade de pessoas, fala, ah, então eu também tenho que tomar. Não, se você tomou duas doses, né, na vacina durante a sua vida, você já está imunizado, não há necessidade de pânico. Agora, com relação a crianças e idosos, Marcos, qual que é a orientação que vocês receberam do Ministério da Saúde e também da sala de vacina? Porque vocês fazem um trabalho integrado nesse caso, né? Bom, vamos falar primeiro das crianças. As crianças com menos de seis meses, elas não tomam a vacina de febre amarela. Por quê? Porque essas crianças já nascem imunizadas. É preconizado pela Organização Mundial de Saúde, né, que é a organização que rege o mundo todo, e pelas normas técnicas, né, do serviço de saúde em geral no país, que as crianças que nascem, elas já nascem no colostro da mãe, né, no leite materno, que a mãe já é imunizada com a vacina, a criança até os seis meses já é imunizada. Por isso que é muito importante a amamentação da criança até os seis meses de idade, né? Então, todas as mães já têm a sua orientação quando a criança nasce pela enfermeira ali que recolhe essa criança, que cuida dessa criança, que leva essa criança até a mãe para amamentar, que ensina a criança a pegar o peito, que essa criança tem que ser amamentada até os seis meses de idade. Então, durante esses seis meses não precisa dar água, nem chazinho, e muito menos a vacina da febre amarela. A partir dos seis meses, até os nove meses de idade, essa criança vai tomar a primeira dose, depois ela vai tomar daqui a dez anos, e aí ela está imunizada, segundo o novo protocolo da Organização Mundial de Saúde, para toda a vida. E os idosos têm que ter uma orientação médica para tomar, né? Os idosos, a partir de 60 anos de idade, né, pode... tem que fazer uma orientação, passar por um clínico, né, esse clínico vai ali escrever no receituário, né, dando uma autenticidade que essa pessoa idosa pode tomar a vacina da febre amarela. Então, é importante que essa pessoa, que não tem duas doses na carteira, é, inclusive, Estevam, vai ser até assim difícil achar uma pessoa de 60 anos que não tomou duas doses. Mas, se caso houver esse idoso, é importante que primeiro ele vá ao clínico geral, ele faz no receituário, né, uma orientação, e essa pessoa vai lá e toma a vacina da febre amarela. É muito importante essa campanha de vacinação contra a febre amarela, mas, além disso, muito importante também as pessoas se conscientizarem com os criadouros do mosquito também, que podem ter essa proliferação desses mosquitos que podem transmitir a febre amarela. Então, é importante que as pessoas também evitem esses criadouros em casa, né, Marcos? Sim, fazendo uma análise rápida, aqui é o seguinte, O mosquito Aedes aegypti, ele traz aí dengue, zika, chikungunya, e ele também, ele pode transmitir ao homem a febre amarela. Mas, por enquanto, em estados laboratoriais, o que pega do macaco não é o Aedes aegypti, é o Aemagogos, né, que os sábates, é dois tipos de mosquito que vivem na mata. Então, esse mosquito, ele passa do macaco doente para outro macaco doente, e, acidentalmente, ele passa a febre amarela para o homem. Acidentalmente. Nesse caso, o homem já estando com a febre amarela transmitida acidentalmente pelos sábates e o Aemagogos, ele vem para a cidade. De repente, ele passa a febre amarela para o Aedes aegypti, assim como a dengue. E aí, esse vetor, infelizmente, começa a transmitir a febre amarela para o homem. Então, no nosso caso, não é preocupar com os sábates e nem com o Aemagogos, mas sim com o Aedes aegypti. Porque se o Aedes aegypti ficar, de repente, doente, um exemplo, daquele senhor de Ribeirão Preto, que teve febre amarela. Se ele está dentro da cidade, se o mosquito Aedes aegypti pica ele e fica doente, sim, esse Aedes aegypti começa a passar para outros indivíduos. Então, a nossa preocupação é cuidar do Aedes aegypti. Lembrando sempre que do advento da febre amarela, faz-se aí bastante comentário, mas o pessoal está esquecendo, Estevam, da dengue, da zika, da chikungunya, está esquecendo da microcefalia. As pessoas estão preocupadas, correndo atrás de vacina, mas as pessoas, infelizmente, ainda, a gente faz arrastões, a Fernanda pode falar isso melhor, que estão encontrando ainda muito quintal sujo, muito criadouro. Esse criadouro do Aedes aegypti, infelizmente, ele estando no seu estado já de maturação de ovos, ele pode transmitir aí uma febre amarela se ele continuar tendo aí esse criadouro no quintal de sua casa. Então, reforçando, não há necessidade de preocupação com a febre amarela, mas há uma necessidade de preocupação com a dengue, a zika e a chikungunya, que já são doenças pré-existentes, que estão em seu estado letárgico, só esperando aí uma eclosão de uma pessoa doente para poder fazer a disseminação de doenças. Então, eu gostaria de reforçar que nós não temos motivo aí de preocupação em relação à vacina, porque a quantidade de vacina é o suficiente para imunizar a população. A nossa preocupação é que as pessoas continuam mantendo seus quintais limpos, continuam não deixando o reservatório de água parada, limpando as suas calhas e todo aquele procedimento que é sabido sobre o criador do mosquito Aedes aegypti. Tá certo, Marco. Obrigado por nos receber hoje aqui no setor de vigilância em saúde e sucesso aí nos trabalhos que vocês desenvolvem no dia a dia, toda a equipe aí de vocês, agentes de vetores e outros que trabalham aqui no setor. Obrigado, sucesso aí, tá bom? Eu que agradeço e é um prazer enorme estar sempre informando a população. Obrigada.